E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal GameplayTVBR Aqui como sempre quem fala é Rodrigo Pessoza E pessoal, estamos de volta aqui pra mais um vídeo E hoje a gente vai falar novamente sobre o T-Navigator, tá? Como vocês podem ver, a gente tá aqui com o T-Navigator 2 Que, ah... ele tá com uma novidade, cara, que eu tô, assim... ultra feliz, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, eu espero que vocês gostem Então, o desenvolvedor aí, ele fez altas alterações, um monte de mudança aí no aplicativo, né? E ele, como vocês sabem, ele emula diversos consoles antigos aqui, né? Então, por exemplo, o que é normal pra vocês aqui, tá? O que vocês já conheciam, é isso aqui, ó Vamos ver aqui as plataformas que a gente tinha o costume aqui de emular, né? Aqui a gente tinha os arcades, né? Que já eram normais, ele já tinha aqui Esse... Neo Geo? Neo Geo eu acho que não tem Neo Geo já é dessa atualização que ele fez Não tinha, né? Esses atares também, mas no Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Gear Master System, enfim Aqueles que a gente já era acostumado Agora sim, ele inseriu outros, né? Depois eu vou mostrar a lista exatamente ali pra vocês De qual que foi inserido novo, né? Mas o que eu mais quero mostrar pra vocês é isso aqui, gente Olha aqui o que é que a gente tem A gente tem Playstation Cara, na boa, cara Liberar Playstation É... 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 fora do comum, cara Foi lindo isso daqui Então vamos lá, eu vou clicar aqui no Playstation Só pra que vocês possam se deliciar Assim como eu Olha a quantidade de jogo, de play Que a gente pode rodar aqui Só lembrando pra vocês Que aqui é uma aba, tá? É uma de 17, né? Vocês podem olhar ali no canto inferior esquerdo Que a gente tem uma de 17 A gente vira a página aqui A gente tem outra No total são 1657 jogos aqui De Playstation que a gente tem pra jogar Gente Vocês ouviram o que eu tô falando? Eu tô falando que A gente pode jogar Playstation 1 PSX Aqui no nosso Xbox Vamos lá Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês Então aqui a gente tem a lista, né? De... de... de jogos que a gente pode baixar Eu vou aqui na minha Ah... ah... nos meus jogos Pra mostrar pra vocês o que é que eu já tô jogando Ah... E esse jogo aqui fez parte da minha infância Eu jogava com meu pai, esse Fisherman's Bait Eu não vou nem falar nada desses... desses Residentes, né? Nem vou falar nada de Tony Hawk também Que... é fora de sério Esse Fireman's Command também foi o primeiro jogo que eu tive contato No Playstation na minha vida E como eu tenho uma frustração de não ter terminado ele Eu tô jogando ele de novo Ah... Me bateu, né? A gente acabou de ser lançado aí o Resident Evil 3, né? E eu decidi baixar o Resident Evil 1 pra jogar de novo E, caras... Ah... pra quem não... não... não conhece aqui do sistema, né? Eu vou dar um... Ah, gente, escuta esse som Ah, gente, na boa isso aqui Que coisa linda de se ouvir Enfim, né? Eu sou muito fã Joguei muito Playstation 1, cara Aí, vamos lá Aqui funciona perfeitamente, tá? Eu não tive nenhum problema em nenhum dos jogos de Play Que eu tentei baixar até agora Vamos lá Ah... Como eu já comecei a jogar E já tô até um pouquinho avançado Eu vou dar um Start Select junto aqui Vocês sabem que o... T-Navigator, ele tem, né? A função de salvar estado Né? Você salva o jogo no meio Então... Ah... Como eu já tô jogando ele Já até avancei legal Eu tô aqui, ó Nessa parte aqui Eu tô chegando no... Na verdade, eu tô saindo aqui, né? Daquela casa do... Daquela casa de jardim que a gente tem, né? No Resident Evil 1 Aqui é a parte do... Dos tubarões Eu não sei se vocês se recordam Então, cara Eu tô jogando isso aqui Tá lindo, cara Tá lindo Tá lindo, tá lindo Ó, eu não vou matar ele Tá com umas armas aqui Mas eu sei que quando tá com água aqui O... O tubarão não morre Eu não sei se vocês lembram dessa parte aqui O tubarão vai aparecer aqui agora Mas ele não morre Tá? Mesmo que eu dê bazucada Que eu posso fazer o que eu quiser aqui Enquanto tiver água aqui Eles não morrem Então... É só pra mostrar pra vocês que funciona Tá? Funciona perfeitamente Tô jogando Tô matando a saudade aqui Dos jogos, né? Antigos Então vamos lá Vamos testar um outro aqui Só pra que vocês Vejam o que tá funcionando Caras Eu não sei nem o que dizer Tá? Jogar esses jogos antigos aqui É... É fora de sério Eu inclusive vou baixar um aqui Pra vocês verem, tá? Eu não fiz... Eu não fiz save nenhum desses dois aqui Mas eu vou colocar o Tony Hawk aqui Pra vocês verem ele funcionando E meu Eu não tenho mais o que dizer Eu só queria trazer essa novidade pra vocês A gente pode jogar o Play 1 Cara, agora vamos pensar um pouquinho O Play 4 não roda jogo de Play 1 Os caras... A Sony não libera lá jogo de Play 1 E aí a gente consegue jogar Play 1 Agora aqui no Xbox Eita maninha Aí fica difícil, viu? Ai galera Eu tô de cara Com essa novidade aqui Eu preciso dizer pra vocês, tá? Ah, eu devia ter deixado ali rolar Essa novidade ela não é de graça Tá? O aplicativo é pago Vocês já sabem disso Né? Mas ele pede O aplicativo agora Ele pede, né? Uma... Uma doação Eu vou mostrar pra vocês E aí vocês digam aí O que vocês acham, né? Eu... Minha opinião, tá? Eu fiz a doação de 6 meses Acho que deu 11 reais e 45 E... Pra mim, muito justo Porque eu tô... Jogando esses jogos aqui Tudo Cara, são 1600 e poucos jogos lá Como vocês puderam ver Então... Enfim Tenho o que dizer Lembrando que, ó Eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês, tá? Eu falo muito desse aplicativo aqui Mas porque pra mim Ele é muito importante Porque pra mim É muito legal Ter acesso a esses jogos aqui Antigos Que... Nossa, cara Como eu gostava disso aqui Eu joguei tanto isso aqui Ah... Pra mim é muito importante Isso aqui Eu remonto minha infância Jogando Tony Hawk E... Enfim Todos esses jogos Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Já viram que funciona, né? Ah... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que funciona O sistema de doação Que ele colocou Tá? Então vamos ali, ó Ah... Vou fazer uma leitura rápida Aqui pra vocês, tá? Desde o início do projeto O meu desejo Era trazer a nostalgia E diversão Da época de criança De volta Para os nossos dias atuais Voltar àquele tempo Onde podíamos reunir A galera na sala E fazer aquela jogatina saudável Época Onde a simplicidade Era diversão Além de apresentar games Que na nossa época Só víamos em revistas Verdade isso aí também, viu? Quanto jogo Eu quis jogar E não tinha como comprar Através dessa doação Poderemos melhorar A plataforma a cada dia mais Apresentar novos games Para a velha guarda Assim como para Os novos jogadores Novos jogadores Vamos juntos Trazer a nostalgia E diversão Para todos A nossa avó Nosso projeto Tem uma missão Bem ambiciosa De criar um sistema De streaming de jogos Onde você seleciona O jogo Baixa e joga Para manter isso Precisamos de servidores potentes E disponibilizar De tempo Para manutenções E melhorias Mas não se preocupe Se você não quiser Doar e incentivar O projeto Todos os sistemas Já disponíveis No T-Navigator Ou seja Naquele antigo Que nós já havíamos Comprado Você terá acesso São 14 incríveis Sistemas disponíveis E eles terão ajustes E melhorias Com o passar do tempo Caso queira fazer Uma doação Você terá acesso Aos sistemas exclusivos Além de nos ajudar A ir mais longe Então vamos lá Os normais Que já tem acesso Se você já comprou O T-Navigator São ali O Atari 2600 O Lynx Game Gear Enfim Toda essa lista Que está em destaque Desculpa Gente Estou falando besteira Se você fizer A doação É esses aí Que vocês vão ter Adicional Então vamos ali Atualmente Os doadores Terão acesso A 14 novos Então esses aí São os novos Porque aí Inclusive a gente Vai ver ali O do Playstation Desculpa Que eu estou até Meio empolgado Em falar disso aqui E aí A forma de doação É a seguinte Escolha uma forma De doação Abaixo Tem a de 6 meses Que dá 1,90 Por mês Ou essa aqui De 12 meses Que dá 1,82 Por mês Eu comprei Essa daqui Eu vou até Entrar aqui Para ver sim A gente consegue Eu acho que ele vai Pedir minha senha Aqui Aí eu vou acabar Ah não Dá para fazer tranquilo Aqui Só para mostrar Para vocês O preço Tá Ah eu já tenho Ele não vai deixar Mostrar Mas acho que Deu 11,45 Tá gente Para fazer Essa doação aqui O total Por 6 meses Na verdade É só fazer a conta Que dá para ver também Então gente Agora com o T-Navigator A gente consegue rodar Playstation Cara Então Eu não tenho Nem o que Ah vamos colocar Um para baixar Aqui Esse vídeo Já vai ficar Bem grande Eu não queria Que ele ficasse Tão extenso Mas eu queria Mostrar para vocês Que está funcionando Direitinho Entendam tá gente O aplicativo Ele é tipo O Ark O Ark é um jogo Que eu gosto muito Que eu jogo bastante E ele passou Se não me engano Foi 2 ou 3 anos Em desenvolvimento Lembra Não sei se vocês Vocês vão lembrar Que o jogo Ele fica assim Em pré-visualização Esse aqui É um projeto Que está Se alterando A todo momento O desenvolvedor Mexe nele A todo momento Então Às vezes Ele tem Estabilidade E faz parte A gente tem que entender Mas cara Eu estou apaixonado Por isso aqui Só da gente Tem esse Playstation Aqui Sega CD Também Vamos lá Vamos baixar Um jogo Qualquer Aqui Ó Escombat 3 Eletrosfera Joguei Virado no saci Ah Tem uma novidade Aqui também Que agora A gente consegue Ver a barrinha De progresso Do download Então eu vou clicar Aqui E olha Como o download É rápido Então É super Tranquilo Gente Eu gostei demais Dessa atualização Que teve E fica aí Como dica Para vocês Vamos só esperar Esse aqui Baixar E aí A gente já vê Ele funcionando Também Se não funcionar Vai ser azar Porque Todos os que eu testei Até agora Estão funcionando Bom Chegamos ao final Do download Aqui Vamos clicar Em jogar ali E ver se vai funcionar Mas olha Eu Confio tranquilamente Que vai funcionar Porque olha Tudo que eu testei Funcionou Ah tem uma coisa Importante Para dizer Aqui Gente Tem uma galera Tipo Reclamando bastante Do aplicativo Que as vezes Ele dá atraso No No áudio Bastante gente Reclamando Né Que o Eu participo Do grupo O desenvolvedor Ele fez um grupo Do T-Navigator No Facebook E aí Bastante gente Reclama E aí O desenvolvedor Ele orienta Para limpar O cachê Do videogame Né Tipo Você vai desligar O videogame Pelo botão Do console Aperta e segura Por alguns segundos Lá E aí Você Desliga O Desliga Né Limpando O cachê Do videogame E aí Diz que melhora Comigo não aconteceu Tá Tem muita gente Falando também Sobre Utilizar O O Xbox Onifet O Xbox Ones O One X Né Que isso aí Parece que dá Diferença Eu Utilizo O Chive Aqui Tá Então Que pode Ter Algum tipo De De Alteração No Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Ligar O analógico Aqui Usar Analógico Pode ser que o console Né Tem alguma Alguma interferência Ó Tá funcionando Analógico Normal Aqui Ó Normalzinho Nossa Gente Meu Deus Mas esse jogo Vou falar pra vocês Eu achava isso aqui A coisa mais bonita Do mundo Meu Deus do céu Como é quadrado Isso aqui Mas olha Busai Bom gente Funciona tudo Tudo que eu testei aqui Funcionou Vocês viram aí Baixei agora Ao vivo aqui Pra vocês verem Então é isso Eu vou ficando por aqui Não esquece Se inscreve no canal Deixa o joinha aí Se vocês gostaram do vídeo E se curtirem o aplicativo Baixem lá Porque vale muito a pena Se vocês tiverem qualquer dúvida Sobre o aplicativo Deixem aí nos comentários Que eu vou ver se eu trago Alguns novos tutoriais Eu passei bastante tempo Sem trazer vídeo Do T-Navigator E aí eu trago novos tutoriais Pra ensinar A configurar ele Ele tem diversas Novas funções agora E sem problema Eu faço novos tutoriais Pra vocês Tá bom Então é isso gente Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos A gente se vê no próximo vídeo Valeu Fui